Olá pessoal, eu sou a teacher Nicole Spindola e hoje eu estou aqui para a gente corrigir os exercícios sobre o último vídeo que eu fiz que foi sobre posters, ok? Então vem lá o número 1, número 1 diz assim, create a poster about your favorite movie. Então crie um poster sobre o seu filme favorito. Make sure to add some information to make people interested. Então coloque ali algumas informações para deixar as pessoas interessadas. Por exemplo, digamos que o seu filme favorito tenha recebido um Oscar. É muito legal colocar essa informação no poster para que as pessoas olhem e digam, hum, se ganhou um Oscar pode ser bom e aí tenha vontade de assistir, ok? Faça um desenho super parecido que interage bem com o tema do filme. Escreva títulos, letras, cores, do jeito que vocês quiserem. Se quiserem colocar ali também o dia que ele vai ser exibido, o horário de exibição, o preço do ingresso. Ia ficar maravilhoso, ok? Eu não posso corrigir de todo mundo, mas se vocês seguirem esses passos que eu acabei de falar, tenho certeza que o poster de vocês vai ficar lindo, ok? Então agora o número 2 diz assim, look at the poster and answer the questions. Olhe para o poster que eu coloquei ali e responda as perguntas. Então, o poster, você olha para ele e vê o quê? Ovos de Páscoa. Então você já sabe que é alguma coisa referente a Páscoa, né? Diz assim, join the greatest Easter egg hunt 2019. Junte-se a nós, né? Na maior caçada de ovos de Páscoa de 2019. Olha só, gente, essa palavra, the greatest, a maior, já indica que vai ser uma coisa grande e as pessoas já têm vontade de ir, né? Ali em cima a gente tem Sunday, domingo, 21 04 19, que é 21 de abril de 2019, né? 8 a.m. é o horário. New York City, Nova York, né? Central Park, no Central Park. Bring your basket. Traga a sua cestinha, né? Então tá, e agora as perguntas aí. Letter A. What event is that? Qual é o event? Então é a Easter egg hunt, né? A caçada de ovos de Páscoa. Easter egg hunt. When is it? Quando que vai acontecer? 21 de abril de 2019. April 21st 2019. What time is it? Que horas? Que horas? As 8 a.m. 8 da manhã, 8 a.m. Where is it? In New York, né? Onde que é? In New York, Nova York, no Central Park. E what do people need to bring? O que as pessoas precisam levar? Baskets. As cestas para colocar os ovos. Ok? Espero que tenha ajudado vocês aí com essa coleção desses exercícios. Espero que o pôster de vocês tenha ficado muito lindo também. Ok? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Abertura